Eu sou cantora, velho. Eu sou cantora. Eu sou cantora. Eu sou cantora. Vocês não estão me reconhecendo, não, né? É que eu vou explicar. Acontece uma coisa assim, bem chata, no meio artístico, sabe? É que eu não sou muito bem aceita, não. Não sei por quê. Mas, desde que eu comecei a minha carreira, todo mundo insiste em copiar. Sabe, uma vez, eu fui chamada para fazer uma música para uma profeta. Só que apareceu, gente, uma puxa estrada, sabe? Uma mulher muito estranha, assim. Mas eu chorei para o Paulinho. Fique puxada assim, ó. Que roubou a minha ideia! Tomou bater ao céu Eu sei que eu vou ter E as coisas que eu vou ter Me desculpa Me levam além E depois Eu resolvi, gente, fazer uma homenagem para o Papo. Ei, meu irmão! Você vai falar uma coisa mais Porque eu não sei o que eu tenho aqui Vai me dar uma vontade Eu não sei o que eu tenho aqui Eu não sei o que eu tenho aqui É uma homenagem para o Papo. É uma homenagem para o Papo. Ou... Ou... Você… Vocês podem dinheiro, né, gente? Uma criança, uma criança… Não sei o que eu tenho aqui É que eu falo muito rápido Imagina, gente Homenagem para o Papo Ele nem gosta essas coisas nem Ele nem sabe o que ta perdendo, né, gente. É porque é bom Mas foi uma homenagem, gente que eu fiz é um show, que eu fiz tudo bonito, sabe, tudo inédito, uma coisa assim bonita, só que apareceu, gente, uma peituda aí, que roupa, é a minha ideia, efeito especial, eu vou começar a falar, eu vou começar a falar, o que que falou, gente, estamos arrumados, o meu filho. O meu filho, eu não hechei Sim, sim! Eu não estou. Eu não estou quase com isso, não é? É que eu não toque mais. Eu não toquei, eu não toquei. Eu não toquei, eu não toquei, eu não toquei. Eu não toquei. Eu meio que tava sentindo um negocinho assim, bem laminho, né? Dá pra dar gostoso. Depois, eu resolvi, gente, esquecer um pouco o passado e mudar totalmente o meu estilo, sabe? Aí eu fui fazer aulas de jazz. E eu fui morar em Miami também. E eu falei mal da Sandy também. Cantei num coral de raiz com... Aí apareceu uma neta de Francisco ali. Eu entendi o filme. Que roupa, amiguinha! Roupa, obrigada! Eu perdi, gente. Eu perdi, gente. Eu perdi, gente. Eu estou odiço e tudo butando. Eu perdi, gente. Eu só... Ah... Eu também Eu... 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 A paz... Eu só... Eu vou fugir Ele falou também Já pedi Não, não, não. A paz, a paz... Não tem certeza. Já está bem, tá? Por aqui. Já, vamos lá, vai ficar aqui. Não. Não, é só pra lá. A paz, a paz... A CIDADE NO BRASIL Estou gostando. Faz uma lá, gente. Faz um papo. Estou vermelha, até. Estou fofo. Estou curtindo. Está ligado. Depois! Negativo do malandro. Quem é? Só olha aqui pra mim. Eu vou te falar assim. Vocês podem olhar pro palco que eu vou chamar meus assistentes. Gente, são os homens mais gostosos do Brasil. Vou deixar um pouquinho pra vocês. Você pode olhar pro palco que eu vou chamar meus assistentes. Você pode olhar pro palco que eu vou chamar meus assistentes. Você pode olhar pro palco que eu vou chamar meus assistentes. Você pode olhar pro palco que eu vou chamar meus assistentes. Você pode olhar pro palco que eu vou chamar meus assistentes. Você pode olhar pro palco que eu vou chamar meus assistentes. Você pode olhar pro palco que eu vou chamar meus assistentes. Eu não quero dar Só para você dar um brilho Só para você dar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí